Tubarão, tubarão! Ei, tubarão! Tubarão, tubarão! Ação! Então fala galera do Tá Gravando! Vai começar o primeiro Ítalo Responde aqui no canal logo após soltar a vinheta. Foi! Ítalo, pega a informação a alguém e tira a gatoca do nariz. No final, você pega o outro dedo e coloca na boca, pra ver a reação da galera. Vamos lá! Vocês sabem de onde é que fica o Dona Lindu aqui? Fica o quê? Dona Lindu. Olha lá, bem onde tá aqueles poches grandão lá na frente. Lá na frente? Dá pra ir andando? Dá pra ir andando, é uma caminhada. Uns 15 minutos de caminhada. Tá bom, obrigado. Ítalo, é verdade que você é personal trainer? Sim, é verdade. Eu sou formado. Por que ninguém acredita com o seu personal trainer? É certo, porque ninguém acredita com o seu personal, todo mundo ri, velho. Você é personal trainer de verdade? Isso, de verdade. Mas você não treina? Treino é porque eu sou focado pra emagrecimento. Você focou muito, você não acha? Você é personal, mas você não faz nenhum tipo de atividade, né? Você solta a pipa, você faz algum tipo de atividade. Agora que eu vim perceber que ele tinha perna. Eu tô... Então... Ai... Personal trainer... Ele tá chorando. Ele tá chorando. Eu não sabia não, todo mundo falou. Você come e vomita. Então, pede informação a alguém na rua enquanto descasca uma banana. Você come a casca e joga a banana fora. Porra, meu irmão, olha essa ideia da galera. Meu irmão, você achou mesmo que eu ia pegar uma banana, ia comer a casca e jogar... Licença. Você sabe dizer como é que eu chego no Dona Linduda aqui? Eu não tinha pra lá, já passou. Passou, foi? Poxa, que eu vim de lá, tem que andar muito, sabe dizer? Não. Poxa, que eu vim de lá. Hã? É o parque da Nando? É, o parque da Nando. Tá? É a parque da Nando, é lá. Pra não falar? Mas não é muito longe, não. Só um curado. Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? O que é machado 98? 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 Então, pra quem não sabe ainda, Machado 98 é nada mais, nada menos que uma seita que a gente se reúne pra fazer suicídio coletivo e superrotar o inferno. Hum, que medo. Esse negócio de machado 98 gera tanta curiosidade, porque já foi até matéria do Diário de Pernambuco, jornal aqui de Recife, que vai estar aparecendo aqui, ó. E pra quem quer saber como foi que surgiu o Machado 98, a primeira vez que ele apareceu, foi num vídeo bem antigo meu, chamado Questionário Constrangedor, que vai estar aparecendo pra vocês agora? Não existe nenhum, eu acho, que não tinha até hora pra comentar. Não existe como comprovar, nem como não. Mas quem é o autor? Machado 98. Ah, é? Existe esse rapido? Machado 98? É. Ele é de onde? Francês, italiano? É, Estados Unidos, americano. Ah, americano. Se quiser, eu vou referência. O nome dele é Machado. Machado. É, mas assim, automólogicamente, até isso é novo pra ser norte-americano, é difícil, não é isso? Não, mas é porque ele é naturalizado. Ah, então eu não. Faz de novo aqueles vídeos criticando a galera fazendo algo. Somos melhores. Tava olhando vocês de longe ali. Vocês começaram a beijar agora, foi? Não. Não? Não. Porque tá um negócio estranho do caralho, o beijo de vocês. Hã? Porque tá um negócio feita porra, velho. Valeu, beijar de novo, só pra... Tava uma parada meio... Nada a ver, entendeu? Beleza. Negócio estranho da porra. Faltando técnica, tá ligado? Não, é só falar por meio de vocês mesmo, entendeu? Que tá... Eu acho que tu é meio leiga assim, beijando ainda. Se tu quiser que eu te mostre como é que eu te ensine. Não, eu não quero não. Dá pra sair, por favor? Dá pra sair? Ah, não. Tava tentando te ajudar só. Relaxa. Hã? Não precisa de ajuda. Não é porque eu vi que tu era meio leiga assim, no beijo, entendeu? Ah, beleza. Tu botava a língua nada a ver da porra, tá ligado? Pode ir, pô. Hã? Pode ir. Tem certeza? Pode ir, pô. Pode ter nada a ver do caralho. Então eu venho ajudar e tu fica meio nada a ver do caralho. Vai, já faz. Tranquila. É porque tá... Dá a ponte? Hã? Dá a ponte. Não, eu vou. Calma, pô. Só... Porque tava meio estranho mesmo, vai. Agora tu... Tá ponte? É foda, velho. As pessoas correm de mim, não correm dos monstros. Eu lembro que eu fui lá o dia, velho. A minha sala correndo, tipo, Jason, porra, ajuda aqui, cara. Como assim, porra? Tá correndo em mim, velho. No final do dia, eu fiquei estampado com o funcionário do mês, já deve ser bem caixão. Bem, pra quem não sabe, eu faço stand-up comedy. Tem outra notícia pra você que é de Recife, que está me assistindo, que curte o meu trabalho. Quinta-feira agora vai ter stand-up comedy, vai estar aparecendo aqui, ó. Na Game as Burger, em boa viagem comigo com o Carlos Santos e Jameson Free. Vai ser massa. Os ingressos estão à venda no site, que vai estar aparecendo aqui embaixo, na descrição do vídeo. Acesse na descrição lá, pra comprar. São poucos ingressos, acaba logo. E sim, eu tenho um vídeo de stand-up comedy aqui no meu canal. É, foi a primeira vez que eu fui subir no palco, eu não tinha experiência nenhuma. Tava nervoso pra caramba, então releve isso, desconsidere isso. Quem quiser ver, vai estar na descrição também lá, meu primeiro stand-up comedy, que já tem aqui no canal. Pouca gente sabe. Então dá uma olhada lá e seja razoável, porque foi a primeira vez que eu subi, que eu tava muito nervoso. Chega no metrô e anuncia que você perdeu o cabaço. Pessoal, pessoal, tem um comunicado importante pra fazer aqui hoje. Eu perdi o cabaço, porra! Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Parabéns! Valeu! Perdi o cabaço! Alguém mais percebeu que tem um tubarão no vídeo em 8 minutos e 24? Galera, eu recebi uma enxurrada de perguntas se eu tinha visto um tubarão no vídeo, que em 8 minutos e 24 tinha um tubarão no vídeo, que tinha um tubarão no vídeo. Foi muita mensagem, eu não consegui ver nada na edição e ninguém conseguiu ver nada na hora. Mas nossos telespectadores, atentos, fiéis do canal, perceberam que tinha um tubarão lá na água. Então resolvi investigar isso e vou mostrar agora pra vocês. Eu tô me ensinando bem porque eu salvei uma vida. Quase matei o Matheus, né, do canal Itabixiga. Desculpa, Matheus. Solta aí. Tubarão! Tubarão! Bem, vocês viram essa mancha escura aí no vídeo. Agora eu queria que vocês comparassem com o vídeo que Rafael, que já gravou comigo, do canal Pobas de Jaboatão, fez um dia depois na praia, bem pertinho do local que a gente gravou o vídeo, ele encontrou um tubarão na praia. Comparem as duas imagens e vejam se realmente era um tubarão. Solta! Aí, Ítalo! Era pra vir fazer a pegadinha hoje, pô! Eu tava fazendo pegadinha num dia errado, meu irmão. Pronto, eu vou filmar melhor pra vocês. Olha ele ali, tão vendo, gente? Olha ele ali, ó! Olha ele ali, ó! Ó, ó, a onda passou por cima dele. Olha ele lá, olha ele lá! É, tubarão. Nunca vi isso em boa viagem, viu, gente? Inédito, inédito. Olha ele, meu Deus! Ítalo imita o minguado em público. Caraca! O meu sorriso ficou muito feio. Agora, vamos ver o minguado velhinho. Licença, pessoal. Vocês sabem de onde fica o Marco Zero? Vocês sabem de onde fica o Marco Zero? O Marco Zero tá bem distante, é bem pra lá. Ai, bem pra lá, né? Não, eu só segui aqui pegando a esquerda, que eu chego no Marco Zero, né? É. Sabe dizer quantos minutos mais ou menos pra chegar lá? A pé é dez minutos. Dez minutos, tudo isso! Quanto tempo mais ou menos? Há, valeu de cinco minutos, né? Quarenta e cinco minutos! É, você tem nada de verdade. É muito tempo! Bó! Muito obrigado! Obrigado. Muito obrigado! Obrigado! Eu esqueci de falar mais uma coisa. Mais ou menos vinte minutos pegando a ponte, né? Que legal! Estão indo pra lá. Vão pra lá que eu estou esperando um amigo meu. Boa, então. Muito obrigado! Então é isso, galera! Esse foi mais um vídeo, quadro novo aqui no canal. Estou tentando trazer uma coisa diferente pra vocês. Não ficar só na mesa, não mande a sua aí, pegadinha, etc. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários se vocês aprovaram esse quadro. Se você quer mais, Italo responde. As próximas perguntas, se vocês querem aparecer aqui no canal, só me perguntar lá no Instagram. Me segue no Instagram, manda uma pergunta pra mim. Se for interessante, você vai aparecer no próximo Italo Responde. Então é isso, galera! Deixa o like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. E foi!